Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Este vídeo é um vídeo muito aguardado por pessoas que me escrevem para falar sobre o distributismo. Ah, fala sobre o distributismo, fala sobre a DSI, a doutrina social da igreja. Eu, ocasionalmente, vou falar sobre estes assuntos, sobre o distributismo e sobre a doutrina social da igreja. São assuntos que merecem a nossa atenção por aqui, porque tem muitas pessoas que fazem confusões a respeito de ambas as questões aqui. Mas eu quero, antes até de falar neste vídeo sobre algumas questões sobre o distributismo, eu quero abordar a seguinte questão, que muitos católicos devem prestar atenção, que devem, no caso, procurar também observar, procurar observar isso. Eu escrevi no Twitter já faz algum tempo que a economia precisa voltar ao bem comum e bem como para as mãos dos pequenos comerciantes, produtores e o seu cooperativismo. Sem uma corporação robusta dos pequenos, o distributismo não funciona. Comprem sempre que possível do pequeno comerciante e do pequeno produtor. O básico para se fazer o distributismo e a doutrina social da igreja, o qual o distributismo é enraizado. Temos que colocar isso para rodar em nossas vidas. Eu sei que é muito difícil, é muito difícil mesmo, principalmente as pessoas que vivem em grandes megalópolis, em grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo, grandes cidades do Brasil, e, no caso, tentar procurar pequenos produtores e tal. Mas para isso existe, claro, você indicar uma pessoa, uma outra pessoa ser indicada para você e por aí vai. Eu, quando sei que um pequeno produtor ou um pequeno comerciante vende um produto que eu estou precisando, eu vou lá e, no caso, tento ajudá-lo. Vou lá e compro dele. Eu tento valorizar ao máximo os pequenos comerciais, os mercadinhos. Por exemplo, tem um mercadinho aqui perto de casa que eu faço algumas compras habituais, uma quitanda que eu compro frutas, um pequeno açougue, os pequenos comerciantes do meu bairro eu sempre tento valorizar. Principalmente morando em uma cidade grande eu sei que é difícil, porque tem muita gente que vende muitas coisas. Você tem grandes cadeias de hipermercados, supermercados, principalmente aqui em São Paulo, tem trocentos tipos. E, muitas vezes, os pequenos acabam desaparecendo. Principalmente os mercadinhos de bairro. É isso que acontece muito aqui em São Paulo. Desde uma rede de supermercados, acaba comprando vários mercadinhos de bairro, ampliando eles e já não é mais a mesma coisa. Atendimento, já se perde aquela questão da diferença das pessoas conhecerem você pelo nome. Já se perde o contato pessoal com as pessoas que estão lá trabalhando. Que, às vezes, conhecem sua mãe, sua avó, sua tia, seu pai, as pessoas de sua família. Já te conhecem já faz algum tempo. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. Essas relações interpessoais foram sendo dissolvidas pela própria sociedade de massas. Pela sociedade tecnocrata. Hoje é tudo protocolo, é tudo aquela questão meio fria. Por isso, eu sempre falo para as pessoas. Eu sei que até em cidades grandes é difícil. Em cidades médias e pequenas se consegue fazer mais isso. Porque cidades pequenas ainda se tem, assim, alguns resquícios da questão da sociedade orgânica. Nas cidades pequenas. Mas na cidade grande já se perdeu totalmente isso. Se perdeu a questão das pessoas chamarem umas pelas outras pelo nome. Então, essa iniciativa de se comprar do pequeno é o básico para se entender um pouco do distributismo. Valorizar as pequenas iniciativas. Por exemplo, tem uma doceira que faz um bolo que você conhece e você precisa fazer uma festinha para o seu filho, para a sua filha, para a sua sobrinha, o seu sobrinho, o que seja. Você vai lá e compra um bolo dessa doceira. Ela faz em casa, faz os salgadinhos. Salgadinhos gostosos, com certeza, porque ela quer ser indicada por você. Ela quer que você goste do bolo que ela faz. Um bolo gostoso, um bolo com um valor, inclusive, interessante. Geralmente, os valores dos pequenos, se nós formos ver bem, é um valor até que acessível, porque eles querem ser indicados, eles querem ter preço e qualidade. E essas iniciativas nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar as iniciativas orgânicas das pequenas corporações e bem como das cooperações mútuas. A questão de se criar um compadril entre as pessoas. O distributismo está atrelado diretamente ao entendimento colocado pela Heronovaro, de Leão XIII. Quem leu a Heronovaro aqui, hein? Quem leu? Leiam, por favor, leiam a Heronovaro. Para se ter uma base, é necessário ler essa encíclica. Leão XIII se inspirou em muitas estruturas, a Heronovaro, pelos escritos de Dom von Kauter e também pelo cardeal Eduard Manning, que já faziam críticas em cima da organização econômica moderna, da sociedade de massas e das condições de trabalho. Aí, digamos que surge a questão da doutrina social da igreja, via Heronovaro, via Leão XIII, e por esses bispos que começaram essa crítica da estrutura da sociedade moderna. E eles já foram os primeiros a observar, claro, com as mazelas que foram sendo produzidas, com alguns problemas que você vai lá ter dentro da própria Revolução Moderna, depois da Revolução Industrial, enfim, já foi sendo observado o trabalho do homem massa, da sociedade massa, o trabalho que deveria servir a Deus, como colocado nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Tudo que... os exercícios falam o seguinte, tudo que nós fizemos, devemos, no caso, fazer para a glória do Senhor, para o Senhor. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho, eu tenho que fazer para a glória do Senhor, para engrandecer a minha vida, nem que seja um meio para uma finalidade, tem que ser tudo pensando em oração para o Senhor. Não para a glória do homem. Devemos ter o reino de Deus, não o reino do homem. Não para a idolatria também, e não para a especulação pela adoração a mamon. Devemos colocar, no caso, Deus. A falta de Deus na sociedade culminou em tantos problemas que nós estamos recolhendo até hoje. Foram plantados pelo homem, nós estamos recolhendo essas plantações já faz muito tempo. Sejamos meios para alcançar uma finalidade, que é os céus. O trabalho deve ser um meio digno de sustento para a família. A questão do trabalho, um ganha-pão, um pai que quer deixar uma herança para a sua família, para uma viúva, para os filhos. Posses, para que eles possam, no caso, ter um conforto, dignidade. Serve para essa questão. Trabalho é um meio, assim como o dinheiro é um meio. Jamais devem ser finalidade. Jamais. O problema é que a nossa sociedade hoje desvirtou tudo. Essa sociedade anticatólica que nós vivemos, essa sociedade ideológica, liberal, progressista, assim como você queira definir o que nós vivemos hoje, desvirtou tudo. Exvirtou tudo. Colocou o homem dentro de uma escravidão do seu próprio é. Do seu próprio é. E nós hoje estamos impostos dentro de um sistema totalmente bagunçado. Hoje o meio virou finalidade. As pessoas perderam a noção. Hoje nós temos um servilismo antinatural muito grande, gente. Entre Leviatã e Mamon, o poder e o dinheiro. E o distributismo, apresentado por Belloc, fundado em 1913, através desse clássico aqui, O Estado Serviu. É um clássico. É outra coisa que vocês devem ler. Era o Luvar, O Estado Serviu. Sempre quando eu puder eu vou indicando obras aqui. Se faz uma crítica às corporações capitais modernas anticatólicas. Ele faz uma análise do trabalho desde a época da antiguidade, passando pela Idade Média até em tempos modernos. É belo que mostra a realidade que temos como o servilismo atual. No caso, ele faz um caminho desde a sociedade orgânica até a sociedade de massas que nós nos encontramos hoje. A sociedade de massas, como eu falei, que foi plantada isso daí há algum tempo. Essas instituições liberais, progressistas, que nós temos atualmente, foram plantadas. Alguém colocou o jabuti lá. Ele não apareceu de uma hora para outra. Hoje, um dos maiores problemas da nossa sociedade é achar o antinatural natural. Muitas pessoas acham que essas instituições tecnocratas, anticatólicas, burocráticas que nós temos dentro dessa sociedade de massas, elas são naturais. Elas foram legitimadas com o tempo através de ações feitas pela própria questão ideológica. Mas não. Nós tínhamos uma sociedade orgânica, católica, uma sociedade com tecido católico, totalmente diferente. Relações de compadril que foram sendo dissolvidas pela cooperação. Por exemplo, o artesão celeiro que compra o couro do produtor de boi. Isso daí não existe. Hoje é tudo, no caso, dentro da questão burocrática, tecnocrata. Hoje você não vê mais uma ponta a outra. Então, é isso daí que é feito uma crítica, até da própria questão do distributismo. E o distributismo é uma filosofia de cunho econômico e não um sistema econômico. Muitas pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Muitas pessoas confundem. O distributismo é enraizado dentro da doutrina social da igreja. DSI é enraizada pela Heron Novaro, de Leão XIII. Esta é originada também pelos outros escritos de Don Von Cantor e Don Manning, como eu falei. E só a questão é o que apresentamos aqui sempre. A questão da defesa da sociedade orgânica, das corporações originais, do cooperativismo, dos pequenos produtores, dos pequenos comerciantes. O que nós, inclusive, assistimos dentro das nossas mini-aulas sobre a idade média. A questão do compadril, muito forte dentro da sociedade, é a relação do grande senhor feudal, grande proprietário de terras, um duque, um conde com um vassal, uma relação de compadril. Uma relação que, no caso, era marcada através de um ritual feito em uma catedral, em uma igreja, aonde era simbolizado o que estava sendo passado para esta pessoa e tal, sob a observação de um bispo. É muito importante naquela época isso. Isso daí foi sendo perdido. Foi sendo perdido. Lembrando que a questão comercial, dentro de uma sociedade orgânica, ela era separada, ela não era encrustada dentro dela. Sim, as instituições modernas, liberais, antipessoais, anticatólicas, ideológicas, colocaram a sociedade a serviço da economia. Eu cito o exemplo aqui, o sujeito colocar o dinheiro acima da família, o dinheiro acima de Deus, endeusando o dinheiro. A sociedade em massas faz isso. Acha que a finalidade sempre é o bem-estar. Tudo é o bem-estar. É para o meu próprio ego, é para o meu conforto. Tudo se pensa disso daí. O cara que almoça contando o tempo no relógio, é comendo rápido. Muitas pessoas, nas grandes cidades, inclusive, tem problema de gastrite. É porque almoçam, almoçam assim em 10 minutos. Às vezes não comem nada, às vezes vão numa lanchonete de fast food, compram um negócio chamado sanduíche e comem aquilo lá rapidamente. Aqui em São Paulo é assim, as pessoas não têm tempo para sentar, para comer, para conversar, para saber quem é o vizinho, para se ter uma relação. Na Ibéria, por exemplo, você tem, depois do almoço, inclusive a siesta. Depois do almoço, você almoça e daí você vai descansar um pouco ainda. Mas assim, tudo é determinado pelo relógio. A sociedade massas é determinada pelo relógio. É determinada pela tecnocracia. Ah, mas por que você está falando disso daí num vídeo sobre o distributismo? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. No caso, as críticas de Belloc, como as críticas de Chesterton, era em cima dessa questão. A questão da economia deixar de estar um bem comum para estar a serviço de algo capitalizado por uma influência anticatólica. O certo é a economia a serviço da sociedade, do bem comum. A questão de trocas e produtos por uma questão do bem comum. Não a questão, como foi colocada até nos tempos modernos, o mercantilismo já é dentro do tempo moderno. E a questão da troca, a questão do bem comum, é um dos principais pilares da DSI. A economia é o bem comum. É uma economia que esteja a serviço de todos. E anti-ideológica, diga-se de passagem. É uma questão aí, de uma economia sem nenhuma ideologia. Pois nem o distributismo e nem a doutrina social da igreja tem ideologias. Nenhum dos dois tem ideologia. Ambos colocam a questão laboral como uma das funções sociais que devem ser dedicadas a Deus. Como tudo o que fazemos em nossas vidas. Como eu falei, dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. O problema é quando a sociedade de massas, o Estado tecnocrático, o estamento tecnocrático, o mundo moderno, a sociedade de protocolos, sociedade sem relacionamento interpessoal, a sociedade anticatólica, ideológica, etc., transforma a economia como algo que a conduz, que está incrustado dentro dela, se manifestando através de interesses, através de agendas, agendas inclusive anti-vida, como a gente viu, corporações, grandes corporações comerciais, empresas comerciais que você tenha, grandes magazines, lojas, etc., defendendo uma agenda, no caso, anticatólica. É um exemplo que eu coloco, uma agenda antinatural, uma antivida, querendo colocar ela abaixo das pessoas. Basta ligar a televisão para ver a quantidade de comerciais e a quantidade de ideologia que você tem nessas cleps de comercial. Por isso que é bom nem ver muita televisão, diga-se de passagem. E essa sociedade moderna de massas, esse estamento burocrático que temos, tem o anticatolicismo como cerne. Isso aqui eu nem preciso lembrar. Pois bem, a igreja, através da Réon Novaro e de outras encíclicas, vai lá e bota o dedo na ferida. Leão XIII foi lá e botou o dedo na ferida. Por isso que foi super criticado o Leão XIII. Ele fala sobre a questão das pessoas que devem ter a dignidade dentro do seu trabalho. em suas funções econômicas. Deve-se ter a dignidade. A questão da função econômica deve estar a serviço do bem comum. A questão do mercado, da troca de produtos, etc., dentro da questão de bem comum, como o catecismo coloca. O catecismo reconhece a questão do mercado, porém, no caso, edificado dentro da questão do bem comum. É o que é colocado pela Santa Igreja Católica. E não como questões dadas por meros protocolos substituíveis a qualquer momento. Porque o que nós temos hoje, na verdade, não é uma sociedade a serviço do bem comum, uma sociedade a serviço de interesses, em consigo, também o interesse, no caso, dentro de uma agenda. E o que resta para a sociedade moderna é ser uma peça de um servilismo dessas migalhas que são dadas a ela. Pois na sociedade moderna, sociedade de massas anticatólicas, as pessoas são meras peças. São meras peças de produção, inclusive, substituíveis. Não se tem relacionamento pessoal, não se tem cooperação, não se tem, no caso, o compadril. Se perdeu tudo. É o que nós temos hoje, as pessoas não saberem quem está do lado da sua mesa, ou tentando puxar o tapete do outro, dentro do mundo corporativo, quem trabalha em empresa grande sabe com o que eu estou falando, dentro também daquelas cartilhas politicamente corretas, cheias de ideologias, que você, quando assina um contrato de trabalho, você tem que decorar aquilo lá. Parece que você se vende, você vende sua alma para aquilo. O trabalho, ele deve ser um meio para nós, no caso, alcançarmos o bem comum, ajudarmos o sustento de nossas famílias, deixarmos posses para os nossos filhos, os nossos filhos também com o suor do seu trabalho, deixando... Enfim, assim que foi sendo feito dentro da sociedade orgânica por muito tempo, embora, claro, sociedade orgânica não havia um crescimento dentro de uma camada social, não havia, no caso, modificação social, havia um engessamento, mas ela funcionou por muito tempo dentro dessa questão. O caso, as pessoas também são afastadas de suas conquistas, são impedidas de conquistarem algo, pois o próprio sistema, se nós formos ver bem, atualmente o sistema anticatólico, antinatural, ele não deixa, o sujeito trabalha lá a vida inteira por migalhas, não sai daquilo, e se acostuma com aquilo, idolatra mamon, idolatra o dinheiro, idolatra leviatã, o poder estatal moderno, ou esse vídeo é uma pequena explicação aqui, eu devo gravar mais vídeos assim possível, e eu quero indicar aqui como referência os artigos do meu amigo e mestre Rafael Granado, ele tem vários artigos falando sobre essa questão, sobre sociedade orgânica, sobre distributismo, Rafael é professor, grande estudioso sobre a DSI, sobre a questão do distributismo, grande crítico, assim como eu, dessa sociedade de massas anticatólica que nós temos atualmente, esse vídeo tem como referência também vários livros, esse aqui é o Doutrina Social da Igreja, do Ramalhete, Belo, que aqui Estado Serviu, Questão da Rero, Novarum também, interessante ler, deixar o blog do Rafael aqui abaixo do médium para vocês olharem, é interessante nós lermos a respeito do distributismo, da doutrina social da Igreja, e nós termos conhecimento disso e tentarmos colocar o mínimo possível em nossas vidas, por exemplo, comprar dos pequenos, mesmo estando em uma cidade grande dá para se fazer isso, eu sei, eu moro em uma cidade gigantesca, então, dá para você ir lá e conseguir o contato de alguém e comprar alguma coisa, em último caso, às vezes não dá, mas tudo bem, não se pode fazer sempre, mas sempre que possível a gente faz, então, esses vídeos aqui que eu vou tentar gravar ocasionalmente vai ser sobre essa questão do distributismo e algumas questões que eu vou, no caso, pensando sobre o tema, algumas reflexões sobre o tema, porque esse tema, no caso, ele tem, ele dá para fazer muito vídeo com ele, ele tem inúmeras oportunidades e vídeo dentro desse tema, então, fique ligado aqui no canal, se você não é inscrito, está chegando agora, se inscreve aqui, deixa seu like, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, faça parte do telegram, t.me barra Observatório Católico, nos ajude, divulgue nossos vídeos, mande o pessoal se inscrever aqui no canal, esse é o primeiro vídeo, sim, a gente vai, assim, quando eu for, no caso, tendo mais conhecimento para passar para vocês, eu volto aqui, gravo mais um vídeo sobre esse tema, também, no caso, como eu sou um estudante, também estou aprendendo muito, antes até de ajudar as pessoas aqui, eu sou um estudante, assim como vocês, sobre muitos temas, eu gosto de ler bastante, então, fica a dica aqui para quem quer aprender, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, reze bastante, até breve. tchau, tchau, Obrigado.